A paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Graças irá realizar a tradicional festa em louvor a São Pedro, que tem início nesse final de semana com praça de alimentação e shows na cidade de fama. Nós estamos na expectativa dessa quemestre que há três anos, devido à pandemia que veio, nós não podemos mais trabalhar nela. Mas a quemestre ocorre no dia 1, 2 e 3, 8, 9 e 10, com todas as expectativas. Vamos ter o caldo de feijão, o caldo de mandioca, o churrasquinho e o carro-chefe, que é o nosso tradicional pastel. E domingo, no dia 10, nós vamos ter um porco assado, porco a Paraguaia, onde também receberemos a visita dos gipeiros, que toda vez que tem a festa, os gipeiros vêm e cada um traz uma cesta básica. Essa cesta básica, ela vem, é entregue para a igreja, e o padre distribui para as pessoas necessitadas. Inclusive, já começou algumas montagens aqui para a festa, e você também comentou comigo que vai ter shows aqui na praça, é isso? Perfeitamente. Todos os dias de festa vai ter o show. Nós estamos nos preparativos para enfeitar as canoas, que são as lanternas, que elas são iluminadas, a vela. E todo mundo está trabalhando, está empolgado, já é uma festa, uma tradição da cidade. E devido a essa pandemia, então o povo está esperando, está muita gente trabalhando, inclusive estão trabalhando lá em cima, preparando as lanternas. Já tem uma turma ali já montando as barracas, e estamos no aguardo também dos barraqueiros. No dia 10 de julho, o último dia da festa, por volta das 19 horas, isto é, depois do entardecer, quando estiver à noite, nós daremos início à procissão fluvial, que é tradicional. Esta procissão existe até mesmo antes da represa de Furnas, quando tinha ainda o rio Sapucaí. Só que na época, 1950, na década de 50, 60, antes da represa, era em dezembro, depois que a represa encheu, chegou até aqui fama, então é tradicional de ser celebrando São Pedro. Dia 10 de julho, por volta das 19 horas. Padre, é a primeira vez sua participando dessa procissão aqui na cidade de fama, é isso? Isso, exatamente. Eu não conheço, nunca vi, vi por algumas fotos, um barco flutuante leva a imagem, por volta do meio-dia, até aquela ilha de onde sairá. As pessoas ficam lá o dia todo, se confraternizando, e depois, no entardecer, saem em procissão. Um bom número de barcos, teremos 1.300 lanternas, que aqui é tradição também de fazer, de confeccionar, e coloridas, com velas, essas lanternas funcionam à vela. É um jeito bonito de iluminar as águas aqui do Rio Grande de Furnas. Embora o padroeiro da paróquia seja Sagrado Coração de Jesus, a devoção da festa é de São Pedro, porque ele era pescador, e aqui temos os pescadores também. E não podemos esquecer do principal, além da procissão fluvial, que teremos a parte religiosa, a dimensão religiosa, também teremos, nos dias 1, 2, 3, 8, 9 e 10, a Santa Missa, sempre iniciando com a Santa Missa. Na sexta e no sábado, a Santa Missa, 18 horas, aqui na Igreja Matriz. 18 horas, e aos domingos, será às 9 horas da manhã, que é o horário de costume aqui da nossa paróquia. E o reino dos céus prometido por Jesus merecer.